Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Enduplo Com Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota e hoje estamos aqui para falar sobre populismo. Pois é, se você já está por aqui, então não deixa de se inscrever no canal, ativa as notificações, apertando esse sino que aparece aí embaixo. O YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for pro ar. Lembrando que aqui nós temos vídeos novos sempre às segundas e quintas-feiras, às 18 horas. E se você quiser apoiar o EDCC, nos ajudar nesse nosso projeto de divulgação científica em relações internacionais, nós temos opções de apadrinhamento, tanto pelo PicPay quanto pelo Catarse. Está aparecendo aí para você na tela, a gente tem um sistema de recompensas e vamos ficar muito felizes se pudermos contar com a sua colaboração. E para falar sobre esse tema, que está na ordem do dia, nós temos um professor, pesquisador exímio e também um amigo querido. Nós temos aqui o professor Vinícius Rodrigues Vieira, que muito gentilmente aceitou participar dessa nossa gravação. Vou pedir para ele se apresentar. Professor Vinícius, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa e conta para todo mundo um pouco da sua trajetória, como é que você chegou a estudar esse tema, quais são os seus interesses, para que todo mundo possa conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Bem, eu que agradeço, Fernanda. Obrigado aí pela oportunidade em falar aqui com você e a audiência do Em Dupla com Consulta. Eu comecei a estudar o tema populismo em decorrência do tema do meu doutorado. Eu fiz o meu doutorado na Universidade de Oxford, no Reino Unido, na Inglaterra, de 2010 a 2014. Naquela época ninguém falava de populismo, relações internacionais. Já se falava de populismo, mas não do modo como estamos falando hoje. Por coincidência, eu comecei a investigar a relação entre identidade nacional e política comercial, tendo como foco o Brasil e a Índia. Alguém pode pensar como pensavam, até muitos pensam na época, mas o que identidade nacional tem a ver com política comercial? Eu diria que tem tudo a ver, porque identidade nacional é parte do poder e os populistas estão explorando isso muito bem. Populistas como Trump, populistas como Bolsonaro no Brasil, populistas como Narenda Modi na Índia. Então, a minha tese acabou ali sendo, vamos assim dizer, antecipando algumas tendências. Por exemplo, como a religião impacta o poder de um grupo de interesse, como a raça etnia impacta um grupo de interesse. Assim que eu terminei a minha tese, eu voltei para o Brasil, trabalhei em algumas instituições de ensino, a Fundação Getúlio Vargas, a USP, e desde 2019 estou na FAAC, nos cursos de economia e reflações internacionais. Mas já em 2015, antes do Trump ser eleito, eu apresentei um projeto para participar de um programa de verão do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, nos Estados Unidos, também com apoio da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris e da Universidade de Absala, na Suécia, em que eu tinha um terceiro caso, justamente os Estados Unidos, antes de Trump, em que eu procurava justamente ver como que o público, a parcela da população branca, se comportaria em relação à política comercial e, novamente, eu identifiquei ali essas tendências que associam o protecionismo à população mais branca. Então, foi assim que eu comecei a estudar o assunto. Antes disso, ali de 2008 a 2010, eu fiz o meu mestrado sobre política externa comercial do Brasil nos anos Fernando Henrique e Lula, lá em Berkeley, nos Estados Unidos. E, nesse meio tempo, também tive posições visitantes das universidades de Yale e Princeton, a mais recente ir lá em Princeton, na universidade mesmo, não no Instituto de Estudos Avançados, em 2016, 2017. Muito bem. Então, com esse gabarito todo, né, que já deu para perceber, eu vou me dar o direito de partido básico, professor, assumindo que talvez a nossa audiência aqui não esteja tão familiarizada com esses conceitos, esteja começando a estudar esses conceitos. E eu gostaria de, então, ouvir um pouco sobre o conceito de populismo, né? A gente sabe que existe uma exploração intensiva desse assunto na ciência política, como você mesmo disse em RI, esse é um debate mais novo. E eu queria saber um pouco, assim, do estado da arte, né? Quais são as possibilidades de definição de populismo e qual é aquela que você adota na sua pesquisa? Como a gente pode usar esse termo de maneira acurada para não vulgarizar a expressão e não utilizá-la de maneira imprecisa, né? O que é um populista? Um populista, temos várias definições. A que eu adoto na minha pesquisa, ela é feita, foi elaborada em 2004, publicada em 2004 por um autor originário da Holanda, né? Talvez o maior nome aí da área atualmente, o Kaz Mutt, que disse que justamente o populismo, em linhas gerais, é a elaboração dessa posição do nosso contra eles e a mobilização em torno dessa divisão, né? Ou seja, temos ali um grupo, né, de políticos que se apresentam anti-establishment, ou seja, contra tudo que está aí e vai defender o povo contra uma elite que seria corrupta, uma elite corrompida, né? Como que isso se aplica às relações internacionais? Aí começam as adaptações, né? E combinações dessa definição mais usada correntemente aí pelos pesquisadores, né? Que seria a abordagem ideacional do populismo, como que a gente adapta isso a outros temas, inclusive relações internacionais e economia política internacional aí, que acaba sendo a minha grande subiária. Você mobiliza as pessoas contra uma elite que teria sido corrompida justamente pela globalização. E a globalização, ela tem diversas facetas, tem uma faceta cultural, uma faceta econômica. Então, as elites nesse sentido, adaptando aí as relações internacionais, teriam sido corrompidas e acabariam por corromper a nação em virtude do excesso de livre comércio, em virtude do excesso de influências cosmopolitas, influências que acabam por violar pressupostos relacionados a valores nacionais, que estão vinculados a identidades, como, por exemplo, a religião, a identidade étnica, a identidade linguística, tudo aquilo que nos distingue, né? Distinguiria a nação em relação ao restante do mundo. Então, o populismo vem para restaurar essa suposta pureza, claramente aí, num discurso de direita. E deixo aqui claro, né? É um populismo de direita, podemos também identificar variações da esquerda, mas, especificamente, tratamos aqui, nesse nós contra eles, numa lógica claramente de direita, que valoriza aquilo que supostamente é inerente à nação. Mas aí nós temos diversas combinações, né? Nós temos, já falando aqui um pouquinho dos personagens aí, que eu tenho abordado na minha pesquisa, Trump, Bolsonaro e Modi, principalmente, quando o assunto é, por exemplo, comércio exterior, né? O Bolsonaro, inicialmente, tem um discurso mais liberalização. O Trump já tem um discurso mais protecionista. O Modi tem um discurso, inicialmente, de abertura à reforma econômica, mas acaba sucumbindo, mais ou menos, como o Bolsonaro vem fazendo aí, nos últimos meses, principalmente, depois da pandemia, e por sobrevivência política, a uma abordagem mais equilibrada, mais, talvez, centrista, que não envolva um protecionismo absoluto, mas, tampouco, uma liberalização, como a, inicialmente, é pretendida. E por que isso? O populista, se ele vai ao poder, se ele chega ao poder, defendendo o povo das elites, ele vai querer fazer aquilo que as elites não fizeram. E, justamente, o que as elites não fizeram antes, no caso do Brasil, nós ainda somos um país muito protecionista, nada mais natural que, pelo menos, no campo da retórica, o Bolsonaro quisesse chegar ao poder, falando, olha só, o PT não abriu a nossa economia o suficiente, então, vamos abrir a economia, ainda que ele tenha, ali, um viés estatista. se a gente olhar os discursos do Bolsonaro, de 20 anos atrás, todas as polêmicas em que ele se envolveu, ao longo da carreira dele, ele sempre foi antiprivatização. Tu acha justo entregar, por exemplo, estatais brasileiros para estatais chinesas? Não. Eu sou favorável a privatizar muitas coisas no Brasil, mas a questão energética, não. Eu acho que, certas, algumas estatais não podem ser privatizadas. anti-abertura econômica, ele ainda tem, né, um sentimento nacionalista que acabou aflorando aí, no campo econômico, claramente, devido à pandemia. A mesma coisa, o Narendra Modi, que representa, né, mais que o Modi, ali, já temos um movimento mais estruturado, né, não é um modismo, mas, como é o bolsonarismo, centrado em torno da figura do Bolsonaro, mas o Modi é uma expressão do nacionalismo hindu, que vê a Índia como sendo, essencialmente, um país hindu, reduzindo as contribuições de outras civilizações, sobretudo, as contribuições dos muçulmanos. Só para o ouvinte aí ter uma noção, dentro da Índia, nós temos um Brasil de muçulmanos, ou seja, 210, 220 milhões de muçulmanos, que hoje estão ali marginalizados nesse discurso do Modi, que vê a Índia, essencialmente, como hindu. E, desde os anos 80, nós já temos ali uma afinidade entre, principalmente, hindus de alta casta, né, a Índia tem aquele sistema de castas que, em linhas gerais, divide as pessoas aí conforme, enfim, o seu nascimento, desde o nascimento similar a raças, mas com diversos estamentos conforme as suas funções na sociedade, né, desde as funções mais iluminadas, religiosas, administrativas, os Brahminis, até os Dalits, né, os intocáveis, né, que fariam ali os serviços mais sujos da sociedade, nessa concepção tradicionalista. E nós temos, justamente, os hindus de casta mais alta procurando novas oportunidades desde os anos 80 na liberalização, como, por exemplo, serviços, né, a Índia é muito famosa aí pelos call centers, é justamente esses hindus de casta mais alta que tendem a ter essas oportunidades mais afeitas à globalização. E o governo anterior ao Modi, o governo da centro-esquerda do Congresso Nacional Indiano, foi um governo mais equilibrado em muitos aspectos, similar ao governo do PT, não liberalizando tanto assim como não. Então, o Modi, ainda que não tenha liberalizado tanto a economia, ele chega também ao poder com essa retórica. Já nos Estados Unidos, claro, sabemos a diferente porquê. Justamente o grupo identitário, né, que o Trump representa, os brancos americanos, né, os WASP, né, White Anglo-Saxon Protestant, brancos, anglo-saxões e protestantes, eles são, justamente, os grandes perdedores da globalização. São pessoas que trabalhavam ali em regiões industriais, não que não haja, né, brancos ricos que ganharam com a globalização, mas a grande massa foi relativamente perdedora em comparação às minorias. Se compararmos o aumento de renda média das minorias que ainda estão numa situação pior que a média dos brancos e o aumento da renda dos brancos desde os anos 90, claramente as minorias melhoraram muito mais em termos proporcionais, ainda que estejam abaixo dos brancos. mas isso gera aquilo que muitos autores, se eu puder recomendar um livro muito bom sobre o assunto de um pesquisador chamado Justin Guest, ele é da Universidade George Washington, se chama The New Minority, A Nova Minoria. Ali ele compara, justamente, os Estados Unidos com o quarto caso que eu gostaria de explorar mais no futuro, que é o Brexit, né, e justamente ele vai falar que gera o termo inglês, né, seria uma white anxiety, ou seja, uma ansiedade da população branca de perder status, ainda que esteja materialmente e até mesmo simbolicamente superiores aos membros de minorias, no caso dos Estados Unidos, não apenas negros, mas latinos e até mesmo os asiáticos, que em média tem uma renda maior, alguns grupos tem até uma renda maior que os brancos, mas ainda enfrentam discriminação não são aceitos como americanos de fato por parte dessa população branca que votou em peso em Donald Trump. Agora, professora, eu estava aqui pensando, né, que a narrativa populista nesses termos que a gente está falando aqui, ela tem muito apelo enquanto esses líderes não estão efetivamente no governo, né, porque a ideia de atacar a elite, de apostar num discurso anti-establishment, de tentar criar essa narrativa do outsider, isso tudo evidentemente encontra muito apoio quando você é pedra e não é janela, né. Agora, quando essas figuras chegam ao poder, como aconteceu com Bolsonaro, Trump, o próprio Modi, como é que essa narrativa se reinventa? Porque, afinal de contas, eles passam a ser uma espécie de elite do establishment, né. como é que ela continua se sustentando e que tipo de apelo ela reserva em termos discursivos e práticos para que não seja mais do mesmo, né. Como que essas lideranças populistas têm lidado com a relação com a sua base na medida em que elas chegam ao poder? É uma excelente pergunta, Fernanda. De um lado, né, eles se adaptam ao establishment porque precisam, né, governar, sabem disso antes de chegar ao poder seria ingenuidade achar, né, que eles não sabem disso, eles sabem muito bem, então é muito mais uma estratégia de chegar ao poder, não que eles não acreditem em pontos do seu discurso, pelo menos alguns desses líderes como o Bolsonaro e o Modi, acho que eles têm de fato ali no fundo certos preconceitos nos quais eles acreditam, eles têm, claro, uma plasticidade no seu discurso, mas não tenho dúvidas que o Modi de fato pensa no hinduísmo como a Índia essencial, assim como o Bolsonaro pensa no cristianismo, seja católico ou evangélico como a essência do Brasil, tanto que ele vende o Brasil como um país ocidental, mas tem de fazer como todos esses três líderes fizeram concessões ao poder. Como que eles continuam a mobilizar a sua base? Justamente fazendo um discurso distinto para os seus nichos originais. Então, discurso que a gente vê, por exemplo, do Bolsonaro para o grande público ou para o empresariado, é um discurso talvez de maior moderação. Peguemos aí a polêmica mais recente que é a questão do perdão de impostos a igrejas em geral. O Bolsonaro, para a bancada evangélica, e também alguns deputados que representam segmentos católicos, deve falar, como as notícias aí reportam, que não vai perdoar, que aliás vai perdoar, não vai vetar o projeto de bem aprovado, enquanto para a imprensa aí nas notícias de bastidor direcionadas para um público mais mainstream, ele fala que vai vetar. O que ele vai fazer de fato, ele vai com isso ganhando tempo até encontrar uma solução equilibrada, de modo que ele não perca a sua base, os evangélicos foram cruciais para a eleição do Bolsonaro, segundo o Datafolha, 71% dos evangélicos brasileiros que podem votar, votaram em Bolsonaro, uma proporção significativa, haja vista que os evangélicos são 25% pelo menos da nossa população, enquanto isso eles vão jogando com os dois lados, mas eles mantêm a sua base unida, aguerridas, principalmente por causa da retórica, vamos pensar num exemplo mais distante de nós aqui, talvez os ouvintes aí, espectadores, saibam menos da Índia, como que o molde ele equilibra, por exemplo, suas decisões polêmicas, como houve na Índia, ele acabou por recolher notas de roupia, gerando ali todo um problema de ausência de dinheiro na Índia, as transações eletrônicas avançam, mas ali tem formalidade, então as pessoas necessitam do dinheiro espécie, aquilo ali gerou toda uma confusão na Índia há alguns anos, mas se o povo não tem, vamos assim dizer, as suas necessidades materiais satisfeitas, eles veem justamente uma identidade, essa necessidade que nós todos humanos temos de pertencimento a um grupo e é justamente isso que Bolsonaro e Mould e também Trump fazem, eles acabam compensando suas concessões ao estabelecimento ou mesmo erros de política econômica que prejudicam a sua própria base, falando para a sua base, não, eu estou aqui ainda enfrentando as elites, estou recuperando os valores nacionais, meio que uma cruzada de recuperar aquilo que seria a essência da nação e com isso eles mantêm ali a militância aguerrida, ou seja, é um discurso duplo que aliás até que cabe destacar também é usado por populistas de esquerda, sei que é uma questão muito polêmica principalmente aqui no Brasil, muitos acham que não concordariam comigo, mas se olharmos o próprio presidente Lula ele fazia isso só que com outra retórica, claro, não é a mesma retórica do Bolsonaro, ele falava para os empresários uma coisa, mas para o povo ele se vendia como aquele que estava defendendo não a pureza da nação mas os pobres, contra uma elite que teria nos explorado e de fato em boa parte nos explorou essa narrativa faz algum sentido por 500 anos, mas o fato é que a elite continua lá, continua explorando não apenas os mais pobres no Brasil mas na Índia nos Estados Unidos em boa parte do mundo haja vista que o mundo tem indicadores que mostram claramente o aumento da desigualdade redução nas oportunidades independentemente de questões como mérito como esforço acadêmico ou seja os populistas eles passam um verniz retórico e se sustentam nesse verniz retórico até quando esse verniz é suficiente é uma questão em aberto ninguém pode prever e depende de variáveis inclusive o próprio sistema eleitoral por exemplo no caso do Trump o Trump parece que se esgotou a sua narrativa temos ali até na coalizão democrata uma contra-reação ali exemplificada pela união de Biden com uma senadora que representa essa nova América formada por minorias que são descendentes de imigrantes não europeus que é a Kamala Harris filha de um jamaicano e de uma indiana nada mais representativo que isso mas o Trump ainda assim pode levar um segundo mandato eventualmente embora acredite que as chances sejam pequenas por conta do sistema do colégio eleitoral e por sua vez também tem origens claramente racistas o peso dos votos diferentes para os estados tem ali origem na divisão entre os estados sulistas e do norte e que se perpetuou à medida que os Estados Unidos foram se expandindo e se tornando uma sociedade contemporânea maravilha professor agora a gente vai aqui contar com a participação de uma assinante do EDCC que enviou uma questão que ela gostaria de deixar para o professor e a gente vai ouvir a pergunta dela e depois o professor Vinicius então vai responder vamos lá ver o que a Mari perguntou para a gente Olá pessoal tudo bem? Aqui é a Mariana e eu tenho dúvida a globalização ela não é um fenômeno recente mas a expansão da internet traz uma nova dinâmica mais acelerada e conectada facilitando mimetização e ações coordenadas no governo público e privado no Brasil e na América Latina a gente já tem uma longa tradição de períodos populistas cada um com suas particularidades e aspectos dos políticos mas vendo a expansão desse movimento mais conservador com essa mimetização instantânea e considerando os perfis dos atuais governos do Brasil Estados Unidos Índia é possível pensar no neocaldilismo global e pensando também nos movimentos oposicionistas e considerando os fatores culturais de cada um quais são as chances de uma mudança nesse cenário ou melhor oposto quem que vai sair na frente numa possível mudança dessa perspectiva muito obrigada e um abraço bem vamos pensar por partes acho que a questão do caudilismo é interessante acho que é um traço muito característico da América Latina e talvez das Américas tem toda uma tradição populista americana que nós aqui no Brasil pouco conhecemos mas no nível subnacional nos estados vários políticos já são classificados pelos estudiosos de política americana como populistas então é interessante pensar no Trump como o típico caudilho latino-americano só que a moda anglo-saxã como se opor a nomes como o Bolsonaro que inclusive também tem traços até esses dias de uma entrevista para um jornal português eu falei que tanto a esquerda quanto a direita o próprio Bolsonaro ele é herdeiro desse estilo varguista é claro que a direita o Vargas entrou aqui na história como pai dos pobres corretamente o governo democrático dele foi mais à esquerda mas não podemos esquecer que ele flertou por exemplo com o fascismo e o Bolsonaro acho que herda esse lado de caudilismo de direita que não é apenas brasileiro mas latino-americano o próprio Perón na Argentina acho que exemplifica isso até melhor com concessões aos trabalhadores aos mais pobres mas também com uma retórica dura contra opositores a busca de alguma maneira pela pureza da nação como nós podemos nos contrapor reconhecendo os novos atores sociais eu falei mais cedo dos evangélicos novamente gostemos disso ou não e acho que ainda há um grande preconceito contra os evangélicos no mainstream contra grupos religiosos em geral no mainstream a religião é um fato da vida gostemos ou não acreditemos em Deus ou não então as esquerdas elas tem que buscar justamente esses novos atores e os novos atores econômicos no caso do Brasil especificamente o agronegócio hoje não se faz política no Brasil sem o agronegócio goste-se do agronegócio ou não é o que mais ou menos acho que ali os Estados Unidos estão tentando fazer que nos Estados Unidos acho que a grande condicionalidade ainda é o sistema é o colégio eleitoral então o que eles estão tentando fazer é uma coalizão que enfatiza em vez da raça em vez das questões étnicas a questão da classe então permite ali que tenhamos uma chapa bastante representativa nesse sentido encabeçada por um senador sim que sempre foi centro mas está longe de ser um esquerdista como uma senadora que exemplifica justamente essa América contemporânea então no Brasil ao redor do mundo o combate ao populismo acho que requer essa ênfase muito mais na identidade de classe mas sem ignorar as questões identitárias que como nós vimos independentemente da retórica desses líderes eles não teriam conseguido mobilizar as pessoas ao longo de linhas identitárias se as pessoas já não manifestassem essas identidades então nós temos que respeitar reconhecer que essas identidades são importantes e buscar maneiras de dialogar no caso da Índia ali é mais complicado porque nós temos uma economia muito mais informal ou seja um grau de organização do setor produtivo muito fragmentado no caso da agricultura pequenas propriedades no caso das grandes cidades muitas pessoas informais uma alternativa que funcionou muito bem para derrotar o primeiro grande período de governo nacionalista hindu em 2004 ninguém esperava ali que os nacionalistas hindus que estavam havia seis anos no poder saíssem do poder foi justamente pensar na questão econômica por mais que tenhamos a questão identitária talvez no fim das contas as pessoas entre as suas ideias as suas aspirações suas filosofias de vida e o bolso elas prefiram em última instância o bolso e se demonstrarem que justamente as promessas ali do molde não vêm sendo cumpridas acredito que a oposição indiana tem grandes chances de voltar ao poder mas em todos esses três casos acho que talvez tenhamos ainda um ciclo populista mais longo do que o esperado porque ainda há uma raiva muito grande das elites esse sentimento confesso que eu não consigo explicar acho que nenhum pesquisador consegue explicar foi duramente despertado a ideia de que a globalização traria oportunidades o liberalismo traria oportunidades a todos e sabemos que esse não é o caso e eu digo isso por experiência própria quando o Trump ganhou eu publiquei no meu Facebook que eu não gostava do Trump mas que de fato a sua vitória era um tapa na cara da dita elite liberal que se dizia democrática aberta a diálogo mas que na verdade talvez tenha ficado ali muito fechada no seu mundinho e digo passei por grandes universidades e conheci infelizmente várias pessoas que agiam dessa forma se diziam abertas a minorias ao internacionalismo mas no fato ali queriam construir justamente um mundo hierarquizado e é justamente isso que acho que tem que ser corrigido quando falamos aí dos cosmopolitas de fato construir um cosmopolitismo que seja ecumênico que receba aí contribuições diversas e vejo dos três países a oposição americana mais adiantada nesse sentido a oposição brasileira por exemplo ainda é muito elitista é uma elite branca é uma elite cultural que se coloca acima da população como eu falei em relação a questão religiosa nós precisamos abrir um diálogo com as camadas mais populares para justamente reavivar o sentimento de classe via essas questões identitárias que são sim importantes para a população e devem ser respeitadas Bom, e com essas palavras de sabedoria uma verdadeira aula que o professor Vinícius nos proporcionou aqui eu queria agradecer muito pela disponibilidade pelo tempo queria já deixar o convite para que o professor Vinícius volte se você quer que ele aborde algum outro tema dentro dessa chave de estudos que ele tem se dedicado não esqueça de usar a nossa hashtag EDCC Responde deixa a sua pergunta a sugestão que a gente vai de novo atrás do professor Vinícius professor, muito obrigada eu espero que você retorne em breve aqui para o EDCC as portas estão sempre abertas Eu que agradeço e um abraço a todos muito obrigado pela oportunidade Maravilha, pessoal então é isso não deixe de se inscrever no canal de ativar as notificações siga a gente nas redes sociais estão aparecendo para você aqui embaixo no box de informações e lá no final do vídeo nos créditos também até a próxima e tchau, tchau e tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí